Música Olá, muito bom dia pra você que está aí do outro lado acompanhando mais essa edição do 6 Horas Notícias. Bom dia, Juliano Couto. Bom dia, Márcia Lasmar. A gente convida você a ficar até as 7 horas da manhã, trazendo sempre as melhores informações do dia, da noite e da madrugada pra você. E olha, já manda suas fotos participando pra gente, porque daqui a pouco a sua foto aparece aqui na tela do 6 Horas Notícias. É, o que você está fazendo, pro dia que você está indo, arrumando a criançada pra levar pra escola. E fique atento aos destaques dessa manhã de terça-feira. Homem é executado a tiros no conjunto Viver Melhor, Zona Norte de Manaus. Ele pode ter sido vítima de uma emboscada. Corpo de fisioterapeuta que estava desaparecido desde a madrugada de domingo é encontrado no Rio Amazonas. Em Silves, são encontrados os corpos das duas pessoas que estavam desaparecidas, vítimas de naufrágio. 30 dias de greve dos professores e o governador do estado fala sobre as propostas do governo para a categoria. Manauara festeja o dia de Nossa Senhora de Fátima com procissão e missa. Fique atento às oportunidades de emprego no Amazonas, no nosso Balcão de Empregos. Manauara, de 15 anos, começa a fazer natação pra melhorar o rendimento na escola e na vida. É o esporte ensinando a concentração e a disciplina. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que já começou. E o dia hoje amanheceu chuvoso, né? Chuva muito forte, principalmente na zona oeste da cidade. A gente vai trazer daqui a pouquinho a previsão do tempo, mas vamos saber como é que está o trânsito nessa manhã chuvosa. A gente sabe que o trânsito fica um pouco mais preguiçoso, fica mais lento. Os cuidados redobram, então, a gente sempre quer concluir que a pessoa vai reduzir um pouco mais a velocidade, que pode causar algum congestionamento. Vamos lá na zona sul da cidade, Rodrigo Otávio sempre naquele mesmo trecho, com uma pequena retenção. Ali no residencial Efigênio Salles, olha, a gente está vendo essa pequena, na rua Efigênio Salles, a gente acompanha aqui essa retenção. Naquela saída ali, entrando no coroado, tem um desvio na Governador Lindoso, a gente vê que tem um desvio, um afunilamento pra poder pegar a Efigênio Salles. E a gente está vendo que a Governador Lindoso, José Lindoso, está com uma pequena retenção só nesse trecho de chegada ali na Cosme Ferreira. Cosme Ferreira tranquila em toda a extensão, inclusive ali no desvio que vai ali pra Altaz Mirim, pra outra rotatória ali, dando seguimento ali à zona leste da cidade. A gente vê que a Altaz Mirim está com retenção, sim, no sentido do bairro centro, chegando na bola que vai vindo aqui pra zona oeste, que vai vindo aqui pra zona sul, pra zona centro-sul. A gente vê no sentido do bairro centro, rotatória ali da Cosme Ferreira, a gente, da Altaz Mirim com a Cosme Ferreira, a gente percebe que está com uma pequena retenção. Subindo ali o mapa na zona leste, não tem retenção em nenhum trecho, ainda bem, mas também está cedinho, são 6 horas e 5 minutos. Vamos embora lá pra Orla de Manaus? Sempre, né, sempre ali naquela beiradinha ali da Feira da Manaus Moderna, no Mercado Adolfo Lisboa, no estacionamento da Feira da Banana, ali perto do porto da cidade, a gente acompanha uma retenção forte, trânsito bem congestionado, quanto dos comerciantes, das pessoas que estão ali chegando pra fazer as compras da manhã de terça-feira, aí a gente está conferindo aí que está com trânsito bem carregado. É a Maripiranga essa avenida, essa rua aqui? É, Manu? Ah, sim, a Meia Chapema vai entrar ao vivo da Maripiranga, rapidamente vamos embora lá na Humberto Calderaro, sobe aí, vamos embora pra Humberto Calderaro, a gente está vendo que a Humberto Calderaro está com retenção? Não, não está com retenção, ainda bem, mas a Teresina está com uma retenção um pouquinho forte, ali embaixo você confere. Meia Chapema está pronta, vai entrar ao vivo trazendo as informações do trânsito pra gente, lá da Maripiranga, ela que está lá e vai trazer as informações, a gente tem imagens do cinegrafista que está com ela, com o Davis Alberto, coloca no ar pra mim as imagens lá da Maripiranga, está bem, bem molhada, a gente vê, é o Rui que está com ela? Rui Mendes que está voltando às férias hoje, está com ela nesse momento, a gente vê a Maripiranga bem molhada, a pista, mas com o trânsito fluindo, tranquilo, o trânsito está tranquilinho, a gente vê essas primeiras horas da manhã de sexta-feira, de terça-feira, está vendo que os carros estão indo com calma, os ônibus, o ônibus vindo ali, o transporte coletivo, atenção motorista, cobrador, muito cuidado na pista, muito cuidado no trânsito, condutor dos veículos ali de passeio também, muito cuidado, mas a gente vê que o trânsito está bem devagar, ainda bem, sem congestionamento, chuva muito forte em todas as zonas da cidade nessa madrugada, amanheceu muito forte a chuva na zona oeste da cidade, que foi lá de onde eu vim, lá aqui na zona centro-sul, aqui no Nossa Senhora das Graças, também chovendo muito, zona leste chovendo muito, zona norte chovendo muito, daqui a pouco a gente vai trazer essas notícias para você, principalmente para saber como é que foi essas primeiras horas, se teve alguma ocorrência lá na defesa civil, esperamos que não. Vamos saber como é que vai ser então a previsão do tempo no resto do dia, dessa terça-feira, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, previsão do tempo no ar. Manaus, vamos lá Manaus, Manaus segue com chuva, pancada de chuva, tempo nublado, a mínima de 26 e a máxima de 31 graus, Presidente Figueiredo, muita tempestade, tá, Presidente Figueiredo, com característica de tempestade, mínima 23, máxima 32 graus, muita chuva, Silves também, ó, com muita chuva, com tempestade, raios e trovoadas, trovoadas e raios a gente acompanha lá em Presidente Figueiredo e Silves, em Silves mínima 24, máxima 31 graus, Manicoré também com pancadas de chuva, tempo nublado, mínima 24, máxima 33 graus, então a gente acompanha que tá com uma chuva, tá com Manaus inteiro, Amazonas todo, vai trazer muita chuva, a gente tá acompanhando aí as primeiras informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Que bom, e hoje de madrugada teve bastante chuva na cidade, né? Forri. Eu vim pra cá, choveu bastante, vim dirigindo, Zona Norte. Zona Norte, chuva, a nossa Manu ali mora na Zona Leste também com chuva, eu vim da Zona Oeste com chuva, e a gente já conclui aí que toda a cidade tava bem chuvosa. E olha só, a gente vai trazer agora uma situação, que foi uma solicitação de moradores lá da Zona Norte de Manaus também, são moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima II, que fica ali próximo já ao Terminal 4. E aí a gente tem as imagens pra mostrar, foi uma rua ali, a Rua Patativas, há mais ou menos dois meses a prefeitura chegou a fazer um trabalho de recapeamento da rua, da Rua Patativas, lá no Nossa Senhora de Fátima II, e aí acabou que alguns bueiros, Márcio, acabaram ficando abertos aí, a nossa produção vai tentar entrar em contato com a prefeitura, com a Secretaria Municipal de Obras, pra ver o que pode ser feito aí nesse local, né? Até porque quando chove, por exemplo, os moradores estavam falando que algumas casas alagam por conta do grande excesso do volume de água. E é perigoso também uma criança de repente caia aí, né? Não, e a gente já teve casos assim de crianças caíram em bueiro e os corpos dessas crianças foram encontrados. Já lá no Igarapé do Mindu, um exemplo muito claro disso, nós trouxemos pra você várias vezes aqui, várias ocorrências, e a gente tá vendo aí que isso é um perigo. Esse bueiro tá entupido, acaba acumulando um grande volume de água, porque não tem plantoscópio, porque tá entupido o bueiro, sem tampa, ou seja, o serviço foi feito, mas não foi concluído, e a falta de conclusão de serviço acaba trazendo prejuízo pra comunidade, né? Exatamente, isso é muito perigoso, a gente vai entrar em contato, nossa produção vai entrar em contato. Obrigado pela solicitação dos moradores lá do Nossa Senhora de Fátima II. Um grande abraço a todos vocês, acompanhando o Seis Horas Notícias, e em breve a gente vai dar aqui a resposta pra vocês. E olha só, vou te convidar agora pra assistir uma matéria junto com a gente. Eu estive acompanhando a situação dos lixos clandestinos que acontecem na cidade de Manaus, a gente sempre tem mostrado aqui no Seis Horas Notícias. E aí ontem teve uma grande reunião com vários órgãos integrados lá na SUFRAMA. E aí a gente vai mostrar essa reportagem agora, pra mostrar que inclusive até a Prefeitura de Manaus, que entrou na briga agora, quer ter poder de polícia pra poder atuar aí nessa situação. Vamos conferir. Em um curto espaço de tempo, as empresas no Amazonas devem produzir materiais cada vez menos poluentes e que possam ser reaproveitáveis. A proposta foi apresentada na sede da SUFRAMA, em Manaus, pelo Ministério Público Federal, depois de várias denúncias de lixeiras e aterros clandestinos na capital. O Ministério Público Federal disse que está acompanhando a situação de vários aterros clandestinos que surgiram na cidade de Manaus nos últimos anos. Inclusive, as empresas geradoras desses resíduos podem ser responsabilizadas pelos destinos inadequados dos seus materiais. Existem diversas investigações em curso, diversas investigações em curso, ações judiciais, cíveis e criminais, condenações proferidas pela Justiça Federal, que atualmente tem focado apenas em quem eventualmente organiza esses aterros clandestinos. Isso pode ser aprimorado, pode ser estimulado, mas é necessário que haja o devido engajamento preventivo daqueles que contratam esses aterros clandestinos. Porque os aterros só existem a partir do momento em que uma empresa produtora, enfim, alguém destina os seus resíduos de forma inadequada para esses aterros que vão estar contaminando o Igarapés de Manaus, causando desmatamento não autorizado. Enfim, tem uma série de danos que quem sente é a população, poluição atmosférica. Então, isso é objeto realmente de um devido acompanhamento e, nesse sentido, a responsabilização é uma das linhas de atuação. A situação dos aterros poluidores também é acompanhada pelo Ministério Público de Contas do Estado. O público de contas se alia ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas e outros atores para cobrar um cumprimento da Lei nº 12.305 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para cuja efetividade concorrem a sociedade, a indústria, o comércio e os atores públicos. Todos devem seguir um princípio de cooperação e corresponsabilidade pelos resíduos. As investigações no Ministério Público Estadual também estão em andamento. Doutora, como é que ficam as questões de... os andamentos de investigações que já existem hoje no Ministério Público em relação aos aterros clandestinos? Eu sei que muitas vezes chegam, através de denúncias da própria população, que são as notícias de fato, que o Ministério Público chama. Como é que está o andamento dessas investigações? Nós temos uma série de ações civis públicas propostas com o desiderato desse controle, mas isso tudo é muito lento. Você trabalha aí na perspectiva de solução e que essa solução vem através de diversos setores também com os quais a Justiça trabalha. Então nós muitas vezes precisamos de perícias que são necessárias para que essas ações tramitem na forma indicada pela legislação e isso é muito lento. O resultado acaba ficando muito aquém do desejado por conta dessa necessidade aí de diligências, de perícias que envolvem uma estrutura que muitas vezes as instituições e o próprio judiciário não têm. Pelo menos 50 empresas já devem receber o acompanhamento na destinação final dos resíduos gerados. A destinação final dos resíduos, que hoje já não é mais o ideal, a questão dos aterros sanitários, mas é o que nós possuímos em mãos para que possamos minimizar os problemas de saúde pública que nós temos, que é decorrente, inclusive muitas vezes, dos processos de destinação incorreta dos resíduos sólidos. Várias doenças, os vetores dessas doenças estão nos bichões, ratos, baratas, insetos, e além da produção do chorume, que faz com que amplie bastante lá na ponta a questão da doença diretamente em toda a população. O superintendente da SUFRAMA disse que não vai admitir que empresas do Polo Industrial de Manaus tenham os nomes vinculados à poluição do meio ambiente. É a primeira vez no estado do Amazonas em que nós colocamos todos os atores envolvidos nesse tema tão importante chamado logística reversa para discutir o problema conjuntamente. Isso é uma tônica que nós vamos levar e conduzir na SUFRAMA durante a nossa gestão, buscando sempre esperança, buscando sempre união, na busca dessa solução conjunta. Aqui hoje nós temos mais de 60 entidades, empresas, buscando essa solução. A Prefeitura de Manaus entrou na briga e quer dar mais poder à Secretaria Municipal de Limpeza Pública. O próprio secretário disse que, dessa forma, a fiscalização vai ser mais eficiente. Os infratores podem ser autuados e até presos. Nós estamos com um pedido na Câmara de Vereadores para que a CEMUSP passe a ter poder de polícia administrativa, que é algo que nós não temos, não é? E acho que vamos conseguir. E aí poderemos, então, atuar com mais efetividade nessa matéria. As denúncias mostradas com exclusividade pela TV em Tempo de empresas coletoras que depositam resíduos perigosos, como lixo hospitalar, em aterros clandestinos, tem repercutido nos órgãos ambientais e também no poder legislativo. O poder público agora fecha o cerco diante desses crimes ambientais. Aí, como é que a gente ajuda nisso tudo? Sabendo quem são essas empresas e não consumindo os produtos dessas empresas. Se a gente não está com o poder público nas nossas mãos para atuar e impedir esse tipo de crime ambiental, a gente pode, pelo menos, boicotar empresas que causam esse tipo de sujeira. Essa discussão se estendeu até a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Uma audiência pública também debateu denúncias sobre aterros sanitários clandestinos aqui em Manaus. A denúncia foi veiculada mês passado pela reportagem da TV em Tempo. Nas imagens feitas com o drone, uma área verde do bairro Jorge Teixeira aparece tomada por um lixão a céu aberto. Entre os descartes, foram encontrados até mesmo resíduos hospitalares. O assunto virou tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. A Comissão de Meio Ambiente do Parlamento estuda instaurar uma CPI para investigar as irregularidades e também responsabilizar as empresas envolvidas nas denúncias. O que foi degradado ao meio ambiente, o que foi prejudicado, não vai mais voltar a ser o mesmo. E a gente quer coibir esse tipo de prática no nosso Estado. Com a veiculação das denúncias, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas reforçou as fiscalizações. A população tem colaborado bastante, a própria imprensa, com as denúncias e nós vamos apurar todas. Nós vamos neutralizar esse tipo de atividade que é de destinação inadequada de resíduos perigosos, principalmente originário das indústrias do Distrito Industrial. Em apenas um mês, o número de denúncias feitas aos órgãos de segurança pública cresceu 20%. Promotorias de meio ambiente já iniciaram investigações. A iniciativa tem como objetivo debater a temática entre os órgãos de fiscalização e cobrar soluções do poder público. Durante todo o ano passado, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos gastou aproximadamente 230 milhões de reais com a coleta e com a destinação final de resíduos sólidos. Investir em saneamento básico e na reciclagem estão entre as medidas apontadas pelos parlamentares como solução. O deputado Sinésio Campos deve apresentar ainda esse mês uma proposta para pedir mais investimento em saneamento. O Estado tem suas prerrogativas inerentes à função. O papel do parlamentar é fazer leis e com que o Estado compra e a Justiça julgue e condene aqueles que estão degradando o nosso meio ambiente. E essa semana ainda os parlamentares vão estar atuando na própria Assembleia Legislativa ouvindo novas pessoas sobre esses aterros clandestinos. E eles também tiveram reunidos ontem com diversas classes na Assembleia Legislativa do Amazonas para debater impactos da reforma agora da Previdência, principalmente aqui na região amazônica. Representantes de trabalhadores rurais, pescadores, professores e outras categorias estiveram presentes. Existem várias situações sendo colocadas, como retiradas de alguns estados ou algumas profissões dessa reforma. Mas nós também queremos deixar bem claro que isso não nos impedirá de estarmos na luta contra essa reforma que nós estamos vendo como uma agressão. A audiência foi presidida pelo deputado estadual Dermilson Chagas, do PP. Para ele, a reforma deve ser uma ferramenta de melhoria para o país e não uma forma de tirar direitos dos trabalhadores. Você imagine que fazendo uma reforma, reduzindo de um salário mínimo para R$ 400,00, isso causa um impacto muito grande na vida das pessoas. E as regras que estão sendo colocadas, não sabemos até onde vai prejudicar cada um trabalhador. Essa foi a terceira audiência pública para debater sobre os impactos que podem causar a reforma da Previdência ao Amazonas. Desta vez, o deputado federal Marcelo Ramos foi quem analisou e deve levar o resultado da discussão à Brasília. Olha, eu vou levar todas as reivindicações, todas as anotações, ponderações que foram feitas ao relator, o deputado Samuel Moreira, que é do PSDB de São Paulo, e vamos estar sempre aqui prestando conta de cada passo que for dado. O assunto divide opiniões entre os parlamentares. Para o deputado federal José Ricardo, do PT, a reforma não vai trazer nenhum benefício. O projeto, como um todo, ele quer obrigar a população a contribuir 40 anos para poder a pessoa receber a aposentadoria integral e 65 anos de idade. Então, só aí você já vai estar criando dificuldades para uma parte significativa da população atingir esses montantes de tempo de contribuição. Depois, você tem as mulheres. Todas as mulheres, sem exceção, são prejudicadas nessa proposta ao obrigarem a trabalhar 5 anos a mais e contribuir também 5 anos a mais para igualar os homens. A PEC da reforma foi apresentada ao Congresso em fevereiro deste ano. Para o governo federal, a reforma pretende diminuir o déficit da Previdência, que, segundo dados do Ministério da Economia, em 2018, chegou a mais de 195 bilhões de reais. A gente sai lá da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e vai para a Câmara de Vereadores. Porque os vetos pendentes na Casa de Manaus estão entre os principais debates. Alguns parlamentares temem que a discussão do orçamento seja prejudicada. A presidência da Câmara garante que os trabalhos seguem normalmente. A polêmica do momento são os projetos de lei engavetados desde a gestão passada. Aprovadas pela Casa, algumas leis foram vetadas pelo município e, após o parecer do Executivo, não foram mais apreciadas pelos vereadores. A lista de vetos acabou trancando a pauta ordinária. A lei orgânica, assim, determina que no 20º dia, a partir da chegada do veto na Casa, no 20º dia, esse veto precisa ser votado. Se a Câmara vai concordar ou se a Câmara vai discordar. Na época, o Wilker Barreto era presidente da Câmara Municipal de Manaus. Hoje, ele assume o cargo de deputado estadual. Os vereadores atribuem ao Wilker o travamento dos trabalhos. Pode trazer uma discussão de nulidade sobre os projetos que foram votados depois do prazo estabelecido pela lei orgânica. O Wilker Barreto não quis comentar o assunto. O atual presidente da Câmara garantiu não haver problemas jurídicos ou legais ao solucionar vetos fora do prazo de validade constitucional. Colocamos todos esses vetos para votar e todas as matérias que estavam pendentes para votar na Casa do ano passado. A leitura dos vetos será feita em uma sessão originária a ser agendada ainda esta semana. Os parlamentares estavam preocupados que a lei do orçamento do município votada no final do ano passado fosse prejudicada pela não apreciação desses vetos. Com a organização da pauta, os trabalhos na Casa voltam ao normal. Já nos bastidores da Câmara, um assunto bastante comentado é a ausência rotineira do vereador Ronaldo Tabosa, hoje sem partido. Das 14 sessões ordinárias realizadas em abril, o parlamentar compareceu a apenas seis. Inclusive, nesta segunda-feira, o vereador não foi à CMM. Tabosa assumiu a vaga na Casa em fevereiro deste ano. Ele justifica as faltas alegando problemas de saúde ou de força maior. Pois é, em nota, o vereador Ronaldo Tabosa informou que em abril passou por uma sequência de exames pré-operatórios e uma cirurgia de hérnia e se encontra de licença médica. Disse ainda que o seu salário, o salário dele de vereador, é destinado para a ONG Missão Vida, que acolhe moradores de rua da região metropolitana de Manaus. E olha só, foi aberto um curso que reúne bombeiros militares e engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas. A parceria entre as duas instituições deve prevenir incêndios em edificações construídas aqui em Manaus. A abertura foi no auditório do Corpo de Bombeiros do Amazonas, no Petrópolis, zona sul de Manaus. É um curso destinado justamente àqueles que fazem análise de projetos. Esses análises de projetos de incêndio em que tem situações pormenores em que só eles podem verificar nas plantas baixas que são apresentadas no Corpo de Bombeiros. Então eles vão ter esse curso para saber onde implementar um extintor, uma caixa de hidrante, uma saída de emergência. Este curso é voltado praticamente a isso. A parceria entre os militares e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia é antiga. Essa é uma parceria que nós deveremos estender com mais e mais cursos. Já conversamos em convívio com o comandante Daniso, que tem todo o interesse e sempre focando a população para que nós possamos ter um melhor atendimento. Pelo menos 30 alunos, entre bombeiros militares e engenheiros do CRE Amazonas, devem participar do curso de elaboração e análise de projetos de combate a incêndio, que terá carga horária de 20 horas e será realizado em uma semana. O nosso objetivo é nivelar conhecimento tanto entre os militares, que são quem analisa o projeto, como os engenheiros, arquitetos, as pessoas que fazem o projeto de maneira que nós possamos reprovar menos e eles possam aprovar mais. E o trabalho deve influenciar também na economia local. Nós possamos abrir mais rápido as lojas, dando mais emprego e facilitando dentro disso para os empresários. Já que mais lojistas podem abrir as portas se adequando às normas. E olha, vamos ao vivo agora com a MEI Chapiama, que está lá no 28 de agosto, no hospital 28 de agosto, para trazer informações para a gente sobre a paralisação dos médicos do Instituto de Cirurgia do Amazonas. Algumas imagens foram veiculadas aí sobre essa paralisação. A gente vai saber agora as informações. Oi, MEI, bom dia. Bom dia, Márcia e Juliano. Bom dia a todos que acompanham o 6 Horas Notícias. É isso mesmo. Essa paralisação começou às 7 horas da noite desta segunda-feira. Os médicos do Instituto de Cirurgia do Estado, que prestam serviços ao governo do Estado, suspenderam os procedimentos médicos aqui no hospital e pronto-socorro 28 de agosto, às cirurgias eletivas e em todos os SPAs. As cirurgias eletivas no Adriano Jorge que estavam marcadas para hoje serão feitas em respeito aos pacientes, porque essas cirurgias já estavam marcadas e eles já estavam internados na unidade hospitalar. O motivo dessa paralisação, novamente, é o atraso no pagamento das obrigações financeiras dos médicos. Segundo os profissionais, eles não receberam os meses de outubro, novembro e março. Mesmo eles tendo enviado a documentação solicitada pelo governo, eles não receberam nada de pagamento. Eles disseram ainda que caso o pagamento não ocorra até o último dia útil do fim do mês, eles vão tomar outras medidas em relação às outras unidades hospitalares aqui da capital. Nós vamos acompanhar, Márcia, continuar acompanhando essa paralisação dos médicos e a gente espera que essa situação seja resolvida, porque o que não pode é a saúde ficar desse jeito. Muitos pacientes à espera de cirurgias e a situação ficar do jeito que está. Mas todas as informações nós traremos durante as nossas programações. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Meisha Piyama. Mais uma vez, a gente vê essa problemática da saúde no Estado. A gente sabe que a segurança está com problema, a saúde está com problema e agora a gente está vendo, infelizmente, os médicos paralisando as atividades porque estão pelo menos há três meses sem receber. As cirurgias eletivas é aquela cirurgia programada, aquela cirurgia que você faz lá nos exames pré-operatórios, não está correndo risco de morte, você programa a cirurgia e realiza a cirurgia. Obviamente, os médicos têm a responsabilidade com a vida, alguns médicos devem estar trabalhando nas emergências, nas urgências e emergências. Mas, mais uma dor de cabeça para o governador trabalhar hoje, além da paralisação dos professores, que segue há quase 30 dias. Teve algumas imagens na rede social que também viralizou, mostrando o 28 de agosto vazio, sem atendimento e acho que é exatamente essa situação que a MEI trouxe aí. Exatamente, nós vimos nas redes sociais, nas nossas redes sociais, quem está em casa também deve ter visto, infelizmente, os médicos fora dos postos de serviço. A gente vai trazer agora uma informação com a Gabriela Moreno, Juliano Couto, a respeito do INSS. O INSS está modificando alguns atendimentos, estão sendo muito restritos a 135 ou ao site e a gente vai saber quais são esses atendimentos agora. É isso mesmo, a partir de agora, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vai disponibilizar serviços de revisão, recursos e cópia de processo somente pelo portal Meu INSS ou pelo número 135. Pelo portal é possível acessar vários outros serviços, além de atualizar dados como endereço e telefone. Estes serviços representam uma média de mais de 70 mil atendimentos presenciais por mês. e agora poderão ser feitos sem sair de casa. Márcia, Juliano, volto com vocês. Obrigado. Olha só, agora são 6 horas e 30 minutos e a gente quer a participação de você e de casa também. Manda a sua foto para mostrar que você está acordado acompanhando o 6 Horas Notícias comigo, Juliano Couto e Márcia Lasmar. A gente volta daqui a pouquinho e eu quero ver sua foto. Manda para cá para você estar arrumando a criança para a escola, estar indo para o trabalho. Quem já está no trabalho, que tem plantão que começa às 6 horas, tem plantão que começa às 7, tem muita gente aí da segurança que já está trabalhando há muito tempo, já virou o plantão, já está lá assumindo o porto do dia. Então manda a foto para a gente que a gente está aqui ansioso para ver você. É isso aí. Além de foto, você pode mandar vídeo também, de 15 segundos, 30 segundos no máximo, mostrando que você está indo para a escola, levando os filhos ou indo para o trabalho. Está certo? A gente vai aguardar aqui e daqui a pouco a gente mostra no telão. Não esquece de deitar o celular. Exatamente, celular deitadinho. Agora a gente vai com imagens ao vivo lá da Mário e Piranga Monteiro. A gente vai para um breve intervalo comercial e na sequência a gente volta com mais informações para você. Não sai daí não.